Três benefícios que chorar traz para a mente. Talvez chorar não seja bem visto socialmente, no entanto, traz vários benefícios para a mente, por isso que não devemos reprimir as lágrimas caso precisamos desabafar. Você sabia que chorar traz vários benefícios para a mente? Algo que ainda é tão mal visto socialmente hoje em dia, segue sendo muito benéfico para nós. No entanto, o fato de reprimir o choro ante os demais também nos leva a prendê-lo até mesmo dentro de casa. Poucas pessoas se atrevem a liberar o pranto. Acreditam que há alguma vergonha, e isso está muito longe da realidade. Nascemos com esta capacidade, porque há uma série de benefícios que são necessários. Veja quais são. 1. Chorar melhora nosso humor. Parece impossível, não é? Contudo, chorar para a mente tem um efeito muito curador. Se estivermos passando por um período de extrema tristeza, como um término ou o falecimento de um ente querido, chorar será como um bálsamo. É verdade que é uma maneira de expressar a tristeza, mas também é verdade que é uma maneira de liberar todas as emoções que estão dentro. Porque, em certos momentos, as reprimimos e às vezes as engolimos, e isso, ao invés de beneficiar, multiplica o dano. Além disso, quando não vemos uma saída, quando nosso parceiro nos deixou e acreditamos não saber viver sem ele, por exemplo, chorar pode nos ajudar a ver de uma maneira muito mais clara. Ao chorar, deixamos nossas emoções saírem, e nossa mente se libera de tudo aquilo que está nublando. Uma vez que tenhamos vermitado todas as emoções que batalhavam, para sair de nós desta maneira, nos sentiremos mais liberados, e com uma melhor perspectiva da situação. 2. Libera do estresse. Você alguma vez já chorou quando se sentiu frustrado? Em certos momentos, chorar nada tem a ver com uma situação triste, e sim com algo, que está nos estressando demais. Pense em um projeto de trabalho, em um chefe que está nos agoniando, ou em uma matéria do colégio que não conseguimos passar. Esta vontade de chorar é frustração, raiva e impotência. É todo aquele esforço, que não está trazendo frutos, ou que, quando está dando, os outros ainda não são capazes de vê-lo, e exigem de nós em excesso, quando estamos até o teto de pressão. No entanto, ainda que isso pareça negativo, a verdade é que chorar nestas circunstâncias pode ajudar a se liberar do estresse acumulado, e com aquilo que já não aguentamos. Uma vez liberado, voltaremos com mais forças para agir, e os resultados virão. 3. Chorar relaxa Chorar não só tem a função de ajudar a ter uma melhor perspectiva da situação, como também relaxa a mente. Pense em todas aquelas pessoas que têm pensamentos obsessivos, que não conseguem detê-los, que isso lhes agonia, lhes tortura. Chorar, neste caso, pode agir como uma válvula de escape, mas principalmente como uma maneira de não só liberar a tensão acumulada no corpo, como também na mente. Quando os pensamos obsessivos, fervilham pela minha mente sem final aparente, e esta parece um turbilhão. Desejamos que estes se acalmem, que parem, mas não sabemos como fazê-lo. É bem possível que se acumulem um montão de emoções. A tristeza, o estresse, a ansiedade, é importante que tudo isso, seja liberado através do choro. Por uma simples razão, poderemos nos beneficiar de todas as vantagens anteriores que comentamos. Chorar para a mente, será como um stop para todos aqueles pensamentos que nos invadem sem controle na cabeça. Assim que desabafarmos mediante o choro, poderemos ver a luz entre todos eles. Descobriremos uma melhor saída, nos sentiremos em calma, e em paz. Sem dúvidas, chorar para a mente tem vários benefícios. Por isso, ainda que existam várias crenças com relação ao choro, ainda que as pessoas te digam constantemente não chore, lave o rosto, não lhes dê ouvidos. Sem dúvidas, pesquisar para a mente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti